Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. O Jornal André Amorim vai ter uma cisidade em três meses depois, você vai saber a respeito da borsa do Jornal André Amorim, do detentido Eduardo Oliveira. Muito bem, muito bem, muito bem, e você vai saber ainda a respeito do Jornal André Amorim, qual deve ser o fim de karma. Você vai saber, você vai saber o que você fez, você acha? Essas outras notícias de cabo de um dia você vai saber de um pouco mais notícias de um sushiko e qualquer dia é um dia. Começa domingo, então dois copos da produção. É a produção, ou melhor, é a produção arte do dia, ou seja, no dia. Você recebeu dois copos, ok? O jornal do meio começa. Ora, esta é a notícia que você vai saber o que mais do Jornal André Muita, tá lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Espendo em Grácia, o Governo dos na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715 003. E o telefone é o CEP operador 21 24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. E o dia. E o dia. E o dia. Tinha um garotinho que era muito desleixado, que sempre andava com as cuecas rasgadas. Certo dia, sua mãe lhe chamou e disse. Meu filho, pegue este dinheiro e vá lá vendi aí. Compre cinco cuecas novas para você. E ela me esqueceu e perguntou a mim como é o nome da roupa íntima. Daí sua mãe lhe disse. É cueca, meu filho. Aí ele pensou. Vou andando falando o nome disso. Não me esqueça. E lá vai esse menino falando. Cueca. Cueca. Bateu a cara. Não posso seguir falando. Eca. 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 Logo chegou a vingir e pediu. Moço, me vende cinco cuecas? Daí o vendedor perguntou. Não é cueca não? Rapidamente o outro respondeu. Ah, é que eu esqueci no poste. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Caixa reduz os juros. Crédito para material de construção mais barato. Taxa mínima do custo do CAR cai de 1,96 para 1,4%. Prós-equitação passa de 5 para 8 anos. Objetivo é estimular vendas que recuaram 2% em junho. Detalhes na página 17 do dia. PM morta no alemão é a primeira vítima em área de PP. Traficantes atacam unidades e tiro de fuzil atravessa o colete da policial de 30 anos. Detalhes na página 12 do dia. A verdade 3 meses depois. Revê a volta à mãe Rosemar. Sinto a dor da perda e há de saber que o tiro saiu da arma de um colega. Ex-fuzil. Conclusão de perícia muda a história da morte do detetive Eduardo Oliveira de 25 anos. Uma troca de tios com bandidos em Saracuna. A bala que matou saiu da pistola. O inspetor Lincoln Vargas, seu colega na ação, revela a repórter Ilka Tess. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal dia. Nas páginas 30 e 31 da sessão ataque, Joel Santana não resiste e Doival Júnior assume o Flamengo. Na página 40, qual deve ser o fim de Carminha? Leitores sugerem o destino que gostariam para a grande vilã de Avenida Brasil. E agora as notícias do site Bofo Chico. Como a proibir propaganda com a imagem da Carminha de Avenida Brasil? Propaganda trazia vilã dando uma bronca e uma criança. O site Efácio, dirigido já da internet, a campanha publicitária quebrou sua televisão, que usava a imagem da vilã de Avenida Brasil e da Globo para fazer uma propaganda. A informação ainda veja online. De acordo com o posto do blog Radar Online, o CONAR, Conselho Nacional de Autoregulação Publicitária, ou de Autoregulação Publicitária, determinou que a campanha fosse suspensa por não ser educativa. O anúncio usava imagens de Carminha, personagem interpretada pela atriz Adriana Steve, dando uma bronca e uma criança. Ela dizia, sua peste, só não te coloco de castigo porque hoje tem a oferta de TV no Enfácio. Nasce filha de Bianca Castanho. A pequena Cecília veio ao mundo no oitavo mês de gestação. Nasceu na noite desta quarta-feira, quer dizer, quarta-feira que é passada, dia 18, a pequena Cecília, filha de Bianca Castanho e do empresário Henry Cunfield, na maternidade perinatal na barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Cecília nasceu aos oito meses de cesariana com 1,5 kg e 42,5 cm. Apesar de ter vindo ao mundo um mês antes, mãe e filha passam bem. Ator de 72 anos é preso se masturbando no cinema. Fred Willard, voz do pai alienígena de O Galinho Tiqueleiro, é detido. O ator e humorista de televisões foi preso se masturbando no cinema pornográfico em Hollywood, nesta quarta-feira, dia 18. Fred Willard fez filmes grandes como American Pie, O Casamento, Wall-E, ele é o chefe da grande companhia By M. Lodge, e foi a voz do pai alienígena em O Galinho Tiqueleiro, da Disney. Segundo o site TMZ, Fred foi flagrado por policiais disfarçados com as calças abaixadas com seu pênis nas mãos dentro da sala de cinema. O caso ocorreu no teatro Tique, ele foi detido por conduta lasciva e liberado em seguida. O comediante nasceu no dia 18 de setembro de 1939 em Scherke Heights, em Ohio. Ele fez participação do famoso seriado norte-americano Everybody Loves Raymond, Modern Family, além de diversos filmes. No último escândalo do gênero em Hollywood, em 1991, o ator Paul Rebens, conhecido pelo papel do personagem infantil Pee Wee Herman, no programa Pee Wee's Playhouse, foi preso se masturbando no cinema pornô, o que levou ao cancelamento da atração e quase ao fim de sua carreira. Mas ele deu a volta por cima, entrou no palo e negros do Blagos, do filme dos Smurfs, dando voz ao Smurfs Jocker, aquele que ama pregar peças entre seus amigos. Casada? Malu Magalhães aparece com uma aliança na mão esquerda em clipe. Música faz parte do CD, Pitanga. Malu Magalhães lançou na quarta-feira, dia 18, um clipe da música Sambinha Bom na Internet, e o clipe já está gerando polêmica. É que no vídeo a cantora aparece com uma aliança na mão esquerda, grosso e brilhante. O acessório ganhou vários clubes durante mais de três minutos de clipe. Malu é namorado do vocalista da dona Los Hermanos, Marcelo Camelo. Os dois estão juntos há três anos e moram sob o mesmo teto há dois. O Fuxi procurou a assessoria de imprensa da cantora que garantiu que os dois não se casaram. Falando Sambinha Bom, Malu aparece ainda mais sensual no clipe, completamente diferente do começo da carreira, quando instou na internet com o hippie Chibaruba. Com maquiagem marcante e as pernas de fora, a cantora completa 20 anos. Em agosto, Malu mostrou definitivamente a que veio. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Após encher a fazenda, Angela Bismarck revela o número de suas plásticas. A modelo, eliminada de a fazenda, foi a convidada ao programa Hoje em Dia. Após encher a fazenda, Angela Bismarck revela o número de suas plásticas. Na manhã de sexta-feira passada, Angela Bismarck foi a principal convidada do programa Hoje em Dia da RGECOR e falou sobre sua limitação de a fazenda no dia 19. Logo de cara, ela foi questionada a todos os blogueiros que estiveram no programa e respondeu a todas as perguntas. Questionada sobre o fato de ser fofoqueira, Angela Bismarck se explicou. Eu não queria arrumar que eu me fazia fofoca. Eu não me lembro de ter feito fofoca em nenhum momento. Me lembro de ter feito comentário. Disse ela. Ela aproveitou o assunto para eleger os mais fofoqueiros da casa. Os mais fofoqueiros são o Diego e a Penélope. Ao comentar sobre Penélope, com quem teve uma discussão na casa, ela manteve sua opinião. Eu sou muito meiga, muito canhosa. Ela é meio duas faces. Ela é bem mais exclusiva e se faz de calma. Ela tem aqueles picos de liderança, mas passou e não sai com ódio de ninguém de lá. Disse a modelo. Saindo um pouco do assunto da fazenda, uma blogueira perguntou se ela faria o número de tatuagens que Penélope Nova tem no corpo. Eu tenho algumas tatuagens, mas não faria todas aquelas no corpo. Disse. Após o comentário, Sérgio Zucateli comentou sobre muitas cirurgias plásticas que a modelo já fez e ela revelou o número certo. Dizem que eu fiz 40, 42, mas na verdade foram umas presas. Mas sempre toca de próteses e não intervenções cirúrgicas, revelou. Sobre a morte de sua irmã que aconteceu enquanto ela estava no reality show, Angela contou que ficou na casa para mostrar sua força ao povo brasileiro. As pessoas que estão ali não passaram nem metade do que eu passei na vida, a não ser a Gretchen. Eu fiquei, não pelo dinheiro, mas para mostrar para o povo brasileiro a força que eu tinha e mostrar que nessas situações é preciso ser forte, revelou. Antes de terminar sua participação no programa, Angela Bismarck participou de uma atividade do programa, onde tinha de comentar sobre alguns participantes da atração. Após isso, ela se emocionou muito ao receber o recado de seus colegas de confinamento e se encontrar com o filho Igor. Muito obrigado pela companhia. A audiência do Jornal do Rio de Janeiro de São 2004. Fui! Fui! É*** Não! É*** Fui! É*** Fui! Fui!